Neste minuto autobagazine, vamos testar o novo Range Rover Evoque R-Dinâmico P2S Plug-in. As versões Mild Hybrid deste SUV compacto, sem dúvida o modelo mais cosmopolita da Land Rover, estão disponíveis desde a chegada desta segunda geração em 2019. Mas há agora, finalmente, uma bem-vinda versão híbrida plug-in. Com uma silhueta copia distinta, o Range Rover Evoque é um automóvel atraente que conquistou o coração de condutores em todo o mundo. As linhas sofisticadas e o alto nível de precisão desta segunda versão dão-lhe uma presença indiscutível e salientam a sua modernidade e a sofisticação, com pormenores como os puxadores encastrados ou os faróis LED. A qualidade dos anteriores é aquela a que os britânicos nos habituaram. Baseado numa arquitetura mais rígida, projetada de raiz para apoiar a eletrificação e oficialmente intitulado de Range Rover Evoque P300E, esta nova versão híbrida apresenta um motor a gasolina inédito no Land Rover, um turbo a gasolina de 3 cilindros e 1.5 litros com 200 cv, apoiado por um motor elétrico de 109 cv integrado no eixo traseiro. É um automóvel com uma condução relaxada, confortável e refinada. A caixa automática de autofelicidade está muito confortável com a motorização híbrida e, independentemente de estarmos na cidade ou em autostrada, trabalha de forma suave e inteligente. É também muito ágil, com um ótimo comportamento em curva, algo que nos surpreendeu num carro com este peso. Em resumo, a nova versão híbrida do Evoque é um upgrade daquilo que já era um excelente carro. É um SUV muito confortável e divertido de conduzir, mas nunca deixa de nos lembrar, em cada momento, que estamos ao volante de um requintado Range Rover. Range Rover